Mais um lote da Coronavac está sendo entregue hoje ao Ministério da Saúde. A Maria Carolina Paz acompanha esse novo envio ao Instituto Butantan em São Paulo, do Instituto Butantan. Maria Carolina, bom dia. As vacinações, a produção das vacinas está a todo vapor. Quantas doses vão ser entregues hoje? Um milhão de doses. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Com isso, com essa nova leva, já são mais de 37 milhões de doses da Coronavac que saem aqui do Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações. O que representa 80,8% do total previsto no primeiro contrato com o Ministério da Saúde. Maria Carolina, hoje também começa aqui no estado de São Paulo mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. São dos profissionais da área de segurança pública. Quantos serão imunizados? 180 mil agentes que atuam na área da segurança pública no estado de São Paulo. Por exemplo, policiais militares, técnicos científicos, civis, corpo de bombeiros, entre outros. Além dos agentes, também começa a vacinação na cidade de São Paulo para profissionais da área da saúde com 52 anos ou mais. E lembrando que a partir da próxima segunda-feira está prevista começar a imunização de profissionais da área da educação. Mariana Sérgio.